Pessoal, para o evento principal do UFC 259, o campeão dos meio pesados Jan Blachowicz disse que ia fazer o que fosse necessário para vencer o campeão dos médios Israel Adesanya, que estava subindo de categoria para tentar capturar o cinturão do polonês. E ele realmente estava falando a verdade, porque nesse sábado Jan Blachowicz deu uma verdadeira aula de MMA para Israel Adesanya. No começo da luta, o polonês estava meio recuado, economizando muitos golpes, ele começou bem devagar, demorou um pouco para ele esquentar de fato. E nisso, no primeiro round, o Adesanya acabou levando a vantagem, conectando o dobro de golpes em relação ao Blachowicz. Agora, no segundo round, foi quando o poder polonês começou a aparecer. O polonês achou a distância, estava conectando golpes pesados no Adesanya, cada vez mais o nigeriano estava recuando com os golpes do polonês. E assim que ele encontrou a distância, que ele começou a se sentir cada vez mais confortável na trocação, foi aí que ele adicionou o elemento quedas e clinch para sua estratégia. Começou a levar o Adesanya para grade, começou a tentar quedas, tirou ainda mais o foco do nigeriano na trocação e também estava conseguindo sucesso na luta agarrada. Pela primeira vez, a gente viu o Adesanya de costas para o chão contra um ground and pound realmente efetivo. O Blachowicz conseguiu quedar o Adesanya, ficou golpeando, avançou posições e a gente viu ali que o peso a mais do Blachowicz fez uma grande diferença, porque para quem não sabe, na pesagem do UFC 259, o Adesanya não chegou a bater o limite da categoria até 93 quilos, ele ficou abaixo, ele pesou cerca de 91, 90 quilos. Enquanto o Blachowicz pesou 93, fazendo a desidratação, ou seja, no dia da luta, agora ele estava ainda mais pesado, porque ele recuperou o peso da desidratação. Então eu diria que na luta o Blachowicz devia estar pesando cerca de 100 quilos ou mais. A gente viu o que isso ajudou o polonês na luta, porque o Adesanya simplesmente não conseguia tirar o cara de cima dele no chão. E seguindo essa estratégia, mesclando as ações na trocação e utilizando o grappling, Lian Blachowicz conseguiu vencer Israel Adesanya por decisão unânime. Na pontuação dos juízes foi 49 a 46 e os outros dois deram 49 a 45. Essa foi então a primeira derrota de Israel Adesanya no MMA. Agora vale lembrar que o Adesanya não perdeu seu cinturão, pois ele estava subindo de categoria lutando pelo cinturão dos meio pesados, ou seja, ele continua como campeão dos médios. E uma coisa aqui que eu queria destacar foi a resistência, entre aspas, de golpes ao Adesanya. Porque eu acho que sim, ele estava sentindo, ele estava ficando grog, deu pra ver isso nos rounds finais, só que ele estava escondendo muito bem que ele estava sentindo os golpes. É uma coisa que o Floyd Mayweather sabe fazer muito bem, que é você não mudar a feição. Quando geralmente o lutador leva um golpe e sente, geralmente ele muda a feição, ele vai descer e o Adesanya soube esconder isso muito bem. Agora vamos falar do futuro. Na entrevista pós-luta, o Joe Rogan falou com o Adesanya e ele disse que vai voltar pra sua categoria, categoria dos médios. Enquanto isso, o polonês Jan Blachowicz disse que quer enfrentar o brasileiro Glover Teixeira em sua próxima rodada. Ou seja, teremos agora a chance de ter mais um campeão brasileiro no UFC. O problema é que o adversário do brasileiro vai ser esse cara, Jan Blachowicz, que está surpreendendo todo mundo. Ele não só se tornou campeão na categoria, mas agora defendeu seu título contra um dos melhores lutadores da atualidade, que é o Israel Adesanya. E pessoal, essa foi a minha análise da luta do Israel Adesanya contra o Jan Blachowicz. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. Eu peço também pra você me seguir nas redes sociais e também no meu canal de games. Os links estão aqui embaixo na descrição, sigam lá que eu tô postando conteúdo direto. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.